Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall. Rapaziada, vou começar o vídeo aqui com o anúncio que eu tenho para fazer para vocês aqui, que a partir de hoje eu estou cancelando aqui a nossa série com Mortal Kombat, tá? Infelizmente a nossa série não tem uma retenção boa, infelizmente não tem visualizações, então eu vou parar de tentar trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, tá? Eu lembro que nós fizemos aí uma enquete onde decidimos tentar trazer outros conteúdos e tal, mas acabou não rolando, então vamos focar mais aqui no futebol, que é o que vem dando certo, tá bom? Então eu quero saber de vocês também o que podemos trazer aqui, aceitando todas as propostas, Mod Carreira, Master Liga, Master Liga que eu já avisei vários de vocês aí via comentários, a galera que entra em contato comigo no Instagram, que por sinal o link está aí na descrição, que eu acabei perdendo o save, porque o patch acabou corrompendo o save com o Manchester, então de repente a gente traz uma outra Master Liga aí, vamos focar aí no futebol, beleza? Vou continuar aí trazendo os reacts, os drafts, e conteúdo de futebol a gente vai continuar normal aí. Se você tiver alguma sugestão para fazer para trazermos aqui para o canal, só mandar aí ou qualquer coisa me adiciona lá no Instagram e manda lá também uma mensagem lá que a gente conversa, beleza? Então bora lá para aquele nosso Modo Carreira com o Master City, rapaziada, que hoje tem novidade, hoje tem novidade, Master City volta aí a tentar as negociações com o Felipe Coutinho. Será que vai dar certo? Vamos ver aí depois da intro. Se você curte esse tipo de conteúdo, cara, já para de perder tempo, se inscreve, está chegando agora, se possível deixa aquele like aí para ajudar na divulgação do vídeo e melhor ainda, cara, se você puder me fazer esse favorzaço, compartilhe aí o vídeo com seus amigos, chama mais pessoas aí para ajudar no crescimento do canal aí, quem sabe a gente chegar nesses 15k, que não está muito longe, né, mano? Não estão muito longe, os 15k estão logo aí, os 15k, não, os 15k estão logo aí, beleza? Então bora lá, que hoje a gente vai trocar ideia aqui com o Coutinho novamente. Vamos retomar aqui as negociações com o Barcelona e vamos ver o que a gente vai conseguir, beleza? Rapaziada, então vamos tentar alguma coisa aqui com o Felipe Coutinho, lembrando que quando tentamos contratá-lo, o Barcelona não fechava por menos de 125 milhões e agora vamos ver aí o que a gente vai conseguir. Tenho umas ideias aqui, vamos ver se vai dar certo e dessa vez a gente trazer o Coutinho aqui para o time, hein? Vamos receber aqui o representante do Barcelona novamente aqui no escritório do City e vamos negociar, ver se a gente consegue um bom negócio no Couto. 125 foi muito daquela vez, eu quero pagar menos, eu quero pagar menos. Dessa vez, rapaziada, eu vou começar aqui oferecendo o Marez, rapaziada. Como temos aí o Sterling e o Sanex são titulares, eu vou tentar o Marez e de repente aí a gente pega o Coutinho no lugar dele ali e começa a fazer um bem bolado com o Coutinho ali, até porque ele joga em bastante posições, talvez seja mais interessante, até porque vocês queriam muito ele aqui no time, né? Então vamos ver aqui, ó, eles aceitam com uma taxa adicional de 101 milhões. Ou seja, era 125, o Marez iria estar saindo aí por 24 milhões, o que é muito baixo, sendo que o valor base dele ali é de 39 milhões. Acredito que consigamos aí no Marez uns 40 e quase 50 milhões, né? Então vamos tentar fazer uma contra-oferta aí e vamos tentar ajustar esse valor aqui para pelo menos aqui uns 81 milhões. Uns 81 seria legal. 80 e... até... não, vou tentar aqui, ó, uns 83 milhões. 83 milhões estaria bacana. Vamos tentar, vamos ver o que que eles falam aí, o que que eles acham, na verdade, da proposta. Vou enviar aqui e vamos ver o que que eles acham. Ó, a proposta é muito baixa, mas eles podem aceitar em 101, mano. O Barcelona quer se desfazer do Couto e ao mesmo tempo não quer, né, mano? Porque continua no 101, então eu vou oferecer 90 milhões. 90 milhões no Coutinho, Barça. Vamos? Vamos de 90 milhões? Vocês querem o Marez, mas vocês querem pagar muito pouco também, né? Vamos lá, vamos aceitar 90 milhões? Maravilha! Proposta de 90 milhões aqui no Coutinho. Tá aceita, tá aceita. Agora a gente tem que conversar com o craque pra ver se ele vai querer vir aqui pro nosso clube, né, molecada? Vamos lá, então, já direto negociar aqui com o Felipe Coutinho, rapaz. Será que ele chega na próxima janela de transferência aqui no City? Seria bem bacana, hein, mano? Seria um reforço bem legal, cara. Vamos lá, os caras estão aqui. O salário atual dele é de 350 mil. Ele ganha bem pra caramba lá, né, mano? Ele ganha bem lá. Será que se eu jogar importante aqui ele vai achar ruim? Porque ele tá de reserva lá no Barça também, né, mano? Vou colocar importante pra ver aqui, ó. Vamos ver o que eles vão falar. Beleza, era isso que ele queria. Tá satisfeito. Maravilha. Então, já não é aquela coisa que eu tenho que deixar o cara ali como titular absoluto, né, velho? Ele quer 4 anos de contrato. Eu também vou aceitar esses 4 anos de contrato com o Coutinho. Não quero incluir uma multa. Beleza? Vou aceitar a não inclusão da multa. Vamos avançar e com isso resolvido, vamos discutir o salário. O salário ficou pra mim e aí ferrou, mano. E aí ferrou. Porque ele ganha 350 milhões lá. Milhões não, 350 mil, cara. E é muita grana, velho. É muita grana. Eu vou oferecer, cara. E agora? Será que se eu baixar o salário dele... Eu vou oferecer os mesmos 350, cara. Cara, é muita grana, né? O salário dele é muito alto, mano. É muito alto. Mas eu vou oferecer isso aí e vamos ver aí o que ele aceita. Proposta justa. Beleza, tá aceito. Eu queria até reduzir esse salário, mas... E o medo de perdê-lo, né? Então é o seguinte, rapaziada. Como vocês pediram no começo do modo carreira, Felipe Coutinho tá aí. Tá? Tá aí. Ele e de bala. Teria que falar. Teria que falar. Couto é nosso. Coutinho é do City. E, rapaziada, no vídeo de hoje a gente tem aqui, ó, um jogo contra o Born's Mouth. Provavelmente aqui eu vá simular, rapaziada, já que a gente tá bem na Premier League lá. E vamos ver a colocação do Born's Mouth primeiro, tá? Depois a gente vai jogar aqui o jogo pela Europa League contra o Brown... Ai, Brown... Sei lá, nunca sei o nome desse time. Jogo contra o Liverpool. Obviamente que vamos jogar, que vai ser um jogaço. Mas temos um jogo aqui pela Black... Pela Black, não. Contra o Blackburn pela Carabao Cup. Que eu ainda não sei. E aqui, ó, a gente vai ter mais um pelo Huddersfield. E o último aqui, o EF Europa League contra o Zagreb. É o Dynamo? Cara, eu não sei que time é esse. Não lembro, não. Bom, mas enfim, talvez a gente termine aqui, beleza? Vamos ver aí. Vamos ver se de repente a gente consegue simular mais, jogar mais. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler um comentário. Vamos ler um comentário aqui de vocês, mano. Vamos ler um comentário de vocês aqui. Cadê? Cadê? Olha, no vídeo dos 12 pênaltis mais fortes do mundo. Vera Cerqueira. Tinha que ter o Fernandão. Verdade, né, mano? O Fernandão mandava umas bicuda cabulosa, né? Mandava umas bombas. Você viu esse vídeo, cara? Esse vídeo foi da hora. Os 12 pênaltis mais fortes do mundo. Cara, é cada paulada que você não tá ligado, meu irmão. Olha aí, rapaziada. Temos uma oferta aqui pelo Boateng, mano. Boateng, zagueirão, 31 anos. O Atlético de Madrid tá querendo levar ele por 31 milhões e 700. Ele vale até uns 43 e 400. Eu não tô usando ele, mano. Eu vou negociar e vou tentar próximo desses 43 e 400. Vamos negociar aqui, ó. 43 e 400 é a nossa meta. Tentar aí uns 40 milhões. Será que a gente consegue? Vamos ajustar aqui e eu vou começar pedindo o que ele vale aqui, ó. 43 e um pouquinho menos aqui. 43 e 200. Tirar duzentão aqui de desconto. E vamos ver. Não quero jogar duro. Podemos... Tá. 34. Vamos mandar uma outra contra aqui. Vamos ajustar a parada pra 40. Opa! Eu queria uns 42, mas como os caras chutaram lá embaixo, né, mano? Lá embaixo. Vamos chutar uns 40 aqui. Vamos ver. Essa é a nossa última proposta. 34. Pô, velho. Será que eu vou ter que ceder ele por isso? Vamos um pouquinho. 38. Vai, então. 38 no botão. Que vocês levam. Vamos. 38, 38. Caralho, velho. Desculpa. Escapou. Escapou, mas eu quero um pouquinho mais, mano. Nossa. Meu objetivo... É que ele tá velho, né, mano? 36. Então, vamos. Vamos fechar. Opa, 136. Não. 36. 36. Vamos fechar. Vamos, vamos. Fecha, fecha. Fecha. Boa. 36 e 600. Beleza. Resta ele querer sair, né? Vamos ver se ele vai querer sair também. É isso aí, molecada. Olha aqui, ó. O Boateng foi vendido sim. Ele decidiu sair. E a diretoria acrescentou 33 milhas aqui em nossa conta. Rapaziada, Borne Smallfield é o décimo, cara. Vou tentar simular, mano. Vou simular pra gente dar aquela avançada como combinamos lá na comunidade. Vamos ver aqui, ó. 0 a 0. Jesus, um minuto de jogo, cara. Já começou tomando amarelo. Pogba fez o gol. E vamos lá. 3 a 0 pro City. Um gol do Paul Pogba e dois do Mito de Balinha. Olha que maravilha. Então, bora lá pro nosso primeiro joguinho, rapaziada. Jogo aqui da Europa League. Bora. Rapidaço aqui. Vamos jogar aí. É... Brown By, né? Sei lá. Brown By. Sei lá como é que era o nome do time. É Brown By. Não sei. Não sei. Mas vamos aí, ó. Se liga aí. Nosso time vai escalado dessa forma que vocês estão vendo aí na tela. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá fechado. Vamos City. Vamos cortar tudo rapidão aqui, rapaziada. Não sei se a música dá aquela flegada no vídeo ou não. Vamos cortar tudo aí. De balinha. Aquecido. Aquecido a bola. É nossa. 0 a 0. Vai começar aqui o primeiro tempo. Rola a bola. Vamos City. Vamos ganhar, velho. Olha o Dybala fazendo a jogada com o De Bruyne. Cabe Jesus. Vai, 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 vai. Sterling. É o Malcom. Como foi o Sterling. Até porque é o Sanec que fica ali, né? Olha o cruzamento de bola. Tá atrás. E, moleque. Quase que essa bola entra. Quase que a gente começa aqui com o pé direito. Alaba. Malcom. Gabriel Jesus. A bola vai sobrar. Não sobrou no Pogba. Atira de lá do jeito que deu ali a zaga. Afastou. Ui, é quase que eu pego o jogador, hein? Ih, mano. Olha para onde vai chegando. Aí, aí, aí. Pega. Boa. Foi com falta. Foi com falta. Mas melhor a falta e tomar uma amarelinha ali do que levar o gol, né, mano? Nem amarelo o juiz deu. Seu barato essa faltinha aqui, mano. Faltinha matou ali o ataque. É uma falta perigosa. Mas olha lá a batida. Não deu certo. Tomamos o gol do mesmo jeito, mano. E bateu bonito, hein, mano? Bateu bonito ali, hein? Rapaz, olha, até derrubou bem tudo aqui, mano. Que nervoso com o gol aqui. Olha que batida, cara. Ó. Rapaz, lá na gavetinha. Lá na gavetinha. Sem chance. Sem chance. Vamos, vamos, City. Vamos buscar, City. Gabriel Jesus, vamos ver a jogada. Pogba. Olha a jogada do Pogba. Boa bola. Gabriel Jesus. Tem a passagem. Chegada no Sterling. A chegar batendo. Que passe do Jesus, velho. Que passe maravilhoso. Quase que dá certo. A bola ainda é do City, rapaziada. Vamos, Malcom. Vamos, Malcom. Gabriel Jesus subiu. Recebeu a bola na frente. Cortou. Cruzou no meio. Dibala tá lá. Brilhage. Caralho. Empate. Jogada ali. Com o Gabriel Jesus. Mandou pro Dibala. E o Dibalinha não decepcionou, rapaziada. Colocou lá no fundo da rede. O Gabriel Jesus achou ele sozinho, hein, mano. Sozinho. Rolaço. Olha o Malcom. Vem trazendo a bola. Tem o Pogba. Aí ele tocou pro Sterling. Sterling invadiu. Bateu. Tá lá virada. Boa. Sterling. Vira o jogo pro City aqui na Europa League 2x1. E vou falar uma coisa pra você, mano. Que golaço. Olha aí, mano. Olha essa assistência. Que assistência, hein, meu irmão. Olha que finalização, rapaz. Olha a bola do Popogba. Nossa, mano. Olha a jogada saindo, rapaziada. É mais um. É mais um. Gabriel Jesus na cara do gol. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Que virada. Vou tomar uma água. Vou tomar uma água. Garantida não, Caio. Você tá louco? City tá jogando bola pra caramba, rapaz. Ih, rapaziada. Tabelinha saiu. Donnarumma tá lá. Donnarumma. Monstruoso. Monstruoso. Bola do Alaba. Sanezito. Vamos, Sanezito. Que você tá descansado, monstro. Vamos, que você tá descansado. A defesa tá aberta, rapaziada. Sane tentou a graça e deu errado. E deu certo ainda, ó. Bola com o De Bruyne. Pra bater de fora da área. Que ele bate bem. E aí, a bola passa e sai aqui do gol. Final do jogo, molecada. Maravilha de resultado aqui pro City, hein, mano. Agora é o seguinte, velho. Não tem como mais não nos classificarmos aqui na fase de grupo. Resultado foi excelente. A pontuação do time também está ótima. Não temos como regredir. Então, os próximos jogos aí da fase de grupo da Europa League a gente simula, beleza? E vamos já direto pras oitavas. Coletiva de imprensa aqui que a gente vai jogar contra o Liverpool. Vai ser um baita jogo. E eu vou motivar aqui os meus jogadores. Olha aí, rapaziada. O Real Madrid, cara, tá querendo levar o Draxler aí por 45 milhões. Mano, a gente pode tentar arrancar até 68 e 300. O Draxler, cara, ele é um jogador jogando na meia, na ponta, na meia esquerda. É um jogador bem versátil. Porém, agora com a chegada do Couto, provavelmente... Provavelmente não. Eu não vou usar, já que eu não uso muito ele, né? E o coitado, eu vendi ele do PSG aqui pro City. E agora eu venho aqui no City e vou vender ele, mano. Só que eu vou tentar um valor maior aqui, perto do 68. Vamos tentar, né, mano? Quem não chora, não mama. Já que ele vale perto do 68, eu vou tentar aqui uma transferência perto do 68. Vamos ajustar aqui, cara. Vamos lá. Colocar 67 e 800. Vamos ver, o Real Madrid tem dinheiro, né, mano? Tem dinheiro. Então, vamos ver aí, ó. Aqui é 67. Ó, mas os caras... Todo mundo agora é só... Essa é a minha última proposta. Minha última proposta. É tudo assim, né? Então, eu vou tentar 55... Não, 60. Eu não vou baixar tanto assim de uma vez, né? Vamos tentar 60 mil aqui, ó. 60 milhas. Beleza. Olha, cara, ainda bem. Eu ia colocar 55. Ainda bem que eu subi. 60 milhas aqui. Tá muito bem. Vamos ver se ele vai querer sair do clube. Se ele sair, tem que ter uma verbinha boa. Agora, rapaziada, a gente vai jogar aqui contra o Liverpool. Porém, o Gabs, ele vai cumprir suspensão. Quem vai entrar no lugar dele, obviamente, aqui vai ser o Kunaguero. E eu vou colocar aqui também o Stones, mano. O Boateng tá pra sair, né? Então, eu não vou ficar usando muito ele, não. Vou colocar o Stones aqui pra jogar no lugar do Sérgio Ramos. Vou deixar o Sérgio Ramos descansar um pouco. Não, não vou não, né, cara? É clássico. Deixa ele ali. Depois eu tento trocar no segundo tempo, se ele estiver muito cansado. E é isso aí, mano. Não vou mexer muito no time, não. Apesar de ter alguns jogadores um pouquinho mais cansados. Eu só esqueci, cara. Deixa eu colocar o Sané de volta lá, ó. Eles vão de número 1 e hoje eu vou jogar de número 2. Deixa eu colocar o Sané. Vamos lá, gerenciar aqui, ó. O Sané de volta aqui no lugar do Malcom. Cadê o Sanezito? Vai lá, Sané. Deixa o Malcom descansar. E é assim que a gente vai pro jogo, rapaziada. Agüero, Dybala, Sterling, Sané. Fogba, De Bruyne, Alaba, Ramos, Colibali, Cancelo e Donnarum. É o lendário. 5 minutos, o tempo tá bom. Já, já tem comentário descrito. Fica ligado. Que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar. Colônia da placa famosa. Comentário de inscrito do mais um aqui do vídeo é do Thomas Andrin. Acho que é Andril. Acho que é isso, né? Thomas Andril. Cheguei na aula e já vim direto. Marshall Show Salve. Mano, eu que agradeço. Você chegou na aula e já vim direto ver o vídeo aqui do Marshall. No canal Marshall. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo apoio, meu parceiro. Caraca, mano. Caraca. Caraca. Mané. Mané. Cinco minutos de jogo. Cinco minutos, Mané. Olha a jogada, mano. Olha o Sanezinho. Ele foi pra trás, cara. Ele tava marcando ele. Ele foi pra trás. Olha aí. Baixinho, Mané. Cabeça. 1x0. 1x0. Vamos correr atrás. O resultado de novo. O resultado de novo. O que é isso, mano? O que tá acontecendo? Acabou a defesa, rapaz. O que é isso, mano? 16 minutos. Olha aí, cara. Que que taca. Ó, um. Tocou de primeira. Tocou de primeira. E o Firmino bateu de primeira. Que golaço. 2x0, mano. Olha o Dybala. Mandou pro Kunagüero que já ligou Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Na velocidade, Sterling. Na velocidade. Tá esperando a galera chegar na área. Chegou. Conseguiu. Fez o corte cruzamento de novo. Tira de lá, cara. Cruzamento vai ser embaçado, rapaziada. Defesa do Liverpool. Tá marcando muito bem. Olha o Dybala. Virou. De Bruyne. Bateu. Ai, Alisson. Pogba fez aqui. Olha aí, molecada. Dybala. Mandou bonito. Bola pro Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Kunagüero. Vamos, Kunagüero. Vamos, Kunagüero. Fez o corte. Trouxe pro meio. Agora sim. Ai, tirou de novo a zaga, mano. Do céu. Tá difícil de entrar aqui, rapaz. Olha o Salah, rapaziada. Mano, 3x0, velho. 3x0 no primeiro tempo pro Liverpool, cara. Que isso, Mané, Salah e Firmino. Será que o ataque dos caras tá funcionando ou não? Olha, errei o bote. Ele bateu bonito lá no canto, cara. Que paulada que eu tô levando do Liverpool. Que paulada. Rapaziada, final de primeiro tempo. 3x0, cara. Inacreditáveis. 3x0. Eu vou mudar, mano. Eu vou mudar. Eu vou colocar o Malcom. Também tá cansado. Eu vou colocar o Marês. Vou colocar o Bernardo Silva aqui no lugar do Dybala. Mano, eu vou fazer diferente, hein, velho. Eu vou fazer diferente, hein, mano. Não, eu vou fazer isso mesmo. Vou colocar ele aqui, o Bernardo Silva, no lugar do Dybala. E, cara... Não, Pogba, De Bruyne e Sané. O resto vai ficar, mano. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer nesse segundo tempo. Placar não é fácil, não. Placar tá bem difícil pra gente aí. Mas vamos lá. Vamos buscar. Rapaziada, a defesa tá aberta. Ah, não. Mais um não. Ah! Que isso, mano. Minha defesa tá dormindo. Eu não sei o que a minha defesa tá fazendo, velho. Olha isso, cara. Eu fiquei... Tá, ali eu errei o bote, ó. Olha, olha... Olha esse rebote, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. É impossível desse jeito, hein. E vem Liverpool de novo, rapaziada. Ó, você quer ver? Você quer ver? Ah, bom. Ah, olha e sobra. Eu tô falando, cara. Minha defesa tá um lixo. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu vou tirar... Quem que eu vou tirar aqui, mano? Eu vou tirar o Colimbo ali, que tá mais cansado que o Ramos. Não é possível, cara. Não é possível. Vamos colocar ali o Laporte, velho. Não é possível um negócio desse, mano. Só por Deus. Bola na área. Vai vir bola na área. Vamos lá. Vamos ficar atento aqui, rapaziada. Bola no primeiro. Nossa, mano. Que isso. Como que essa bola passou no meio do Pogba? Olha o Mané. Ai, caraca. Nossa. Ó a sobra. 5x0 pro Liverpool, cara. Acho que eu nunca perdi... Nossa. Acho que eu nunca perdi de 5x0 da máquina, mano. Nossa senhora. Pra quem tava achando que tava fácil o nosso modo carreira... Aí, ó. A facilidade. Aí a facilidade. Olha o Pogba, rapaziada. Será que a gente vai fazer o de honra, pelo menos? Pelo menos o de honra? É. Não vai. Se não passar, não faz, né? Se não passar, ele não vai, né, Agüero? Tem que passar, velho, pra receber a bola. Agüero. Você tem que passar pra receber a bola, irmão. Tá lá, pelo menos o de honra, rapaziada. Pelo menos o de honra. Caraca, mano. Que isso. Ó a jogada no Pogba. Olha o Agüero, como ficou demorando pra passar, velho. Que isso, cara. Você é louco. Beleza. Pelo menos o de honra. Mas que entubada. Que entubada que eu levei. 5x0, meus amigos. Quer dizer, 5x1. 5x1 pro Liverpool. Cara, parabéns aos jogadores do Liverpool, que jogaram infinito. Infinitamente mais. Infinitamente mais. O Manchester City não entrou em campo, cara. Não entrou em campo, velho. Se liga aí. 13 finalizações dos caras contra 5 do City, cara. Os caras jogaram muita bola. Muita bola. Bora pra um semana de treino aqui, rapaziada. Treininho da semana, na verdade, eu tô a perder até o rumo, cara. Depois desse 5x1, eu perdi o rumo. Rapaziada, a gente vai jogar agora aqui contra o Blackburn pela Carabao Cup. E eu vou simular a partida aqui, mano. Vamos simular essa parada toda aqui e vamos ver aí. Agora a gente devolve o 5x1, né? Agora a gente devolve. Gols aí do Cancelo, Pogba, Malcom e dois do Dybala, que se machucou. Maravilha, hein? Rapaziada, Dybala machucou. Foi uma ruptura na panturrilha. Vai ficar fora por seis semanas. Vai fazer falta, hein? Ainda bem que a gente tem o Bernardo Silva, monstruoso lá, pra cumprir ali no lugar dele. Agora a gente tem uma partida aqui contra o Huddersfield, rapaziada. Décimo sexto aqui na tabela. Lembrando que, mesmo com a derrota, ainda estamos em primeiro com 34 pontos. Beleza? Então, vamos simular essa partida aqui contra o Huddersfield. E deixa eu só tirar o De Bruyne, cara. Porque ele tá reclamando de cansaço. Então, deixa eu tirar ele aqui. Vou colocá-lo na reserva. Vou colocar o Draxler ali no lugar dele. Vamos deixar ele descansar, né? Pra não termos problema de perder mais um jogador importante aí. Então, vamos lá. Vamos simular aqui a partida. Vamos aí contra o Huddersfield no aquecimento. Vai rolar a bola. Vamos pular e vencemos aí por dois a um. Gol do Marês e do Malcom. É isso aí, rapaziada. O Draxler realmente foi vendido por R$ 6,800. E a diretoria acrescentou 56 milhas na conta do City. E olha aí, manos. Como eu falei pra vocês, se liga aqui na tabela. Não tem como mais perdermos. Não tem como mais cairmos. Os caras não tem como passarem a gente aqui na fase de grupo da Europa. Então, eu vou simular também o próximo jogo pra gente avançar aqui na competição. Vamos ver a galera no aquecimento. Vai rolar a bola. Zero a zero. E ganhamos por dois a um. Gol do Cancelo e do Malcom. E é aqui, rapaziada. É aqui que a gente termina o vídeo de hoje. Eu vou aqui, ó. Na coletiva de imprensa. Eu vou motivar o City aqui porque a gente tá precisando. E o próximo jogo vai ser um jogaço contra o Chelsea. Será que vamos nos sair bem? Ou vamos tomar uma bordoada que nem eu tomei do Liverpool? Fica comigo aí. Vem aí no próximo episódio pra saber. Se você gostou, like no vídeo. Compartilha. Se tá chegando agora, se inscreve. Um grande abraço do Marshall. Tchau. 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 Tchau.